Hoje o Sextou é na Força Tática de Vazia Grande Através desse venho a comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada Veio a me largar por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar nenhuma diminação Nota de repúdio pra quem não dá valor em coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar nenhuma diminação Nota de repúdio pra quem não dá valor em coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Sextou do Corvo Musical Invadindo o Brasil Através desse venho a comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada Veio a me largar por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar nenhuma diminação Eu venho a público manifestar nenhuma diminação Nota de repúdio pra quem não dá valor em coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar nenhuma indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar nenhuma diminação Força! Força!